Meu coração se regozija no Senhor A minha força está exaltada no Senhor A minha boca se dilata com louvores Porquanto me alegro na Tua salvação Não há santo como o Senhor Porque não há outro além de Ti E rocha não há nenhuma Como o nosso Deus Meu coração se regozija no Senhor A minha força está exaltada no Senhor A minha boca se dilata com louvores Porquanto me alegro na Tua salvação Não há santo como o Senhor Porque não há outro além de Ti E rocha não há nenhuma Como o nosso Deus Não há santo como o Senhor Porque não há outro além de Ti E rocha não há nenhuma Com o nosso Deus A minha força está exaltada no Senhor O Senhor é o que tira a vida e a dar Faz descer a sepultura e a dela o tornar Levanta o necessitado para herdar O trono de glória Não há santo como o Senhor Não há santo como o Senhor Porque não há outro além de Ti E rocha não há nenhuma Como o nosso Deus Não há santo como o Senhor Não há santo como o Senhor Não há santo como o Senhor Porque não há outro além de Ti E rocha não há santo como o Senhor Não há santo como o Senhor Porque não há santo como o Senhor Porque não há outro além de Ti E rocha não há nenhuma Como o nosso Deus Como o nosso Deus Como o nosso Deus Amém 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 Amém